Olá pessoas, aqui é o Ale Coruja, e hoje a gente vai jogar Aladdin, só que essa aqui é a versão para Master System. Olha, pode ver que é de 94, e ela chegou depois que o console já tinha sido descontinuado, no Japão já não fazia mais. E jogos tinha, né? A gente sabe que teve jogo até 96, que pegou da Europa e também teve no Brasil, aqui na Tectoy, que pôs bastante jogo nesse aparelho, para você ver como que a base de jogo, a base do videogame era grande, né? Para eles continuarem bastante tempo assim, né? E essa versão aqui, ela é bem diferente do que a gente viu do Mega Drive e do Super Nintendo. Ela é um pouquinho inferior, assim, na jogabilidade, né? Até porque o console também não tinha tantas possibilidades, mas para falar a verdade, ela é muito boa. Assim, graficamente. Porque eles conseguiram fazer um jogo bonito, sabe? No Master System. Você vê que tem a trilha sonora também. E a primeira fase a gente fica aqui, ó, só fugindo aqui, ó. Tem que tomar cuidado. Tá tudo caindo. Ai, tomei. Então, é isso. Essa é a primeira fase. Aí depois dá uma mudada, né? Aí ele fica muito parecido com o Príncipe da Pérsia, sabe? Aquele... Aquele primeiro, o antigão. Que você pulava nas plataformas, tinha que parar para pular. E aqui a gente vê que o... A história, ela é contada já... Praticamente embutida no... No gameplay, né? Agora tem a Jasmine. Ela vai roubar, né? E aí o... Aladdin vai... Vai dar um jeito. Aquele jeitinho. Cara, mas eu gosto pra caramba desse desenho, cara. Essa trilha sonora também é boa. O negócio é do desenho, não do live-action. Live-action eu achei que ficou meio... Sei lá, né? Eu acho que eles contaram outra história, praticamente, né? No live-action, sim. Eles deram uma mudada geral. Mas ficou legal assim, se você parar para ver como uma história é nova, né? Eu acho que para substituir o desenho... Eu acho que não. Até agora parou, né? Essa... Essa moda de live-action, né? Você vê que é bem simplesinho, né? Não é tão difícil assim. Pelo menos essa... Essa primeira parte, né? E aí já contando a história de novo, né? E ele... Ó, pior que esse jogo... Apesar de ser... É... Um pouco inferior aí de jogabilidade. Ele é o que está contando a história mais... É... Mais fiel. Para falar a verdade. Que teve esse acontecimento, né? A gente não vê isso daí na gameplay do outro. Nem a cena também. Então, esse daí conta... Melhora a história. Teve esse momento no desenho também. Chegou o guardinha. É, mas esse momento eu não lembro se tinha. Eu acho que não. Porque ele conseguiu fugir, né? Preciso reassistir o desenho. Você vê que essa... Essa composição aí de tela... Ela é muito parecida com o Príncipe da Pérsia. Eu acho que foi muito inspirado, sabe? No outro jogo. Vou pular aqui o diálogo para ir mais rapidinho. Eu acho que acontece isso mesmo. Eu estou... Estou lembrando desse velho aí no... No desenho. É que o último que eu assisti foi o Live Action, então. É o Jafar, né? Está disfarçado aí. Você vê que tem bastante história. A gente entrega na caverna que tem o... É o tigre, né? Cabeça de tigre. E aí começa a segunda parte. Essa aqui já não é corrida que nem o outro. A gente consegue andar aqui, ó. Dá dois... Dois toques ele corre. E ele pula mais longe, né? Se você der dois toques. Ele vai conseguir pular mais longe. E agora sim, ó. Está vendo? Você tem que subir na plataforma como... O jogo antigo lá. O príncipe da Pérsia, né? Ih, esqueci desse negócio, hein? E desse também. O problema é que a gente não consegue saber aqui. Que não dá pra ver em cima. Eu vou me jogando aqui. Bom, eu consegui ganhar o bingo aí, hein? Acertei todos. Vou pegar a maçã, né? Que eu vou precisar. Opa, quase que pegou. Ó, tem que pegar certinho aqui, ó. Senão não vai. Ai, meu Deus. Droga. Tá. Aí o que tem que fazer no jogo antigo? Tem que... Tem que exercer um pouco mais de paciência, né? Porque... Você tem que fazer tudo na hora certinha, né? Não tem... Os jogos mais modernos, eles não são tão punitivos nesse ponto, né? Vai ser de fora aqui, hein? Ah, tem um esquema aqui, ó. Você tem que apertar o outro botão, peraí. Acho que é esse aqui, ó. Ele desliza. Quando estiver correndo. Mas tinha uma surpresa lá também, né? Vamos lá. Ah, tem que acionar aquele botão lá, peraí. Pra isso, a gente vai aqui... Você vê que ele cai seco, né? Ó, mesmo esquema do... O príncipe da Pérsia é antigo. Você tem que andar devagarinho, tá vendo? Peraí, como que era? O esquema... É isso. Você tem que apertar pra baixo. Aí some o negócio. Aí você aperta o de pular. Se você passar correndo, você vai tomar dano. A goteira bem na pontinha ali pra tomar dano também. Eu ia pegar aquele pão, mas eu... Não sei não. Acho que eu não vou tentar. Vou pegar pra cá primeiro. Vamos ver o que tem pra cá. Você vê que ele é um pouco mais técnico, né? Precisa de um pouco mais de paciência, né? Ai, eu dei certinho, cara. Eu vou ver onde que vai voltar aqui. Pelo menos tem checkpoint. Vamos lá. Ok. Aí foi. Isso. Passamos. Peguei a chave que eu ia precisar lá pra cima. É um jeito de subir, cara. Igual o outro jogo. Ah, não. Será que a chave continua comigo? Que joguinho bom. Vamos lá. Ah, tudo bem. Sabe por que que eles não colocaram, então, pra subir nas plataformas? Você apertar pra cima, né? É esquisito você ter que pular. Pulo podia ser pra frente, né? Porque pra pular pra frente, eu tenho que pôr pra frente. Se não, ele pula no lugar que ele tá. Ele pula assim, ó. Ah, tudo bem. Agora eu sei que tem água ali. Vamos lá. Aqui. Aqui tem essa pedra. Tá aqui na boca do... Da estátua. Tem alguma coisa aqui? Eita. Sei lá. Só pra complicar a vida, meu. Aí eu pus pra frente e não fui. Tá, vamos lá. Descendo. Passar devagarinho. Aí eu vou usar a chave agora. Pronto. E aqui que eu tava vendo... Ó, quer ver a conversinha? Cadê? Pra ver você possa nos ajudar a encontrar a lâmpada. Aí é só seguir. O velho já tinha falado pra gente não encostar nas joias, né? Mas eu vou fazer o seguinte, ó. Um morcego. Ó, uma joia, tá vendo? Vou pegar ela, ó. Olha o que acontece. Alvejado por pedras. Você não pode pegar na joia ali, ó. Pegou. Morreu. Aí a gente tem que ficar pulando. Tá? Aí, morcego. Vou na moralzinha aqui, ó. Aí que quase que pegou na joia. Vou começar a correr pra pular, pular joia. Ai, droga. Topecei. 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 Pulei a joia. Coroa. Opa, tem mais um baú aqui, ó. Vamos lá. Parece que pegou, hein? Sai, morcego. E agora... A gente vai pegar a lâmpada. Só que a gente já sabe a história, né? A gente já viu até nos outros jogos. O abu, ele vai pegar aquela joia ali embaixo, né? E aí a caverna vai revidar com um espetáculo de lava e pedra, né? E aquela fase clássica que tem, né? Nos outros jogos. Parece que o Super Nintendo é um pouco mais difícil. E esse aqui, ele... É difícil, mas... Mas nada exagerado. A gente vai pegar um pãozinho. Que é a melhor coisa que tem, né? Quando tem uma... A caverna caiu, você tem que comer um pãozinho. Caramba, peraí. Bom, enche a vida, hein? Olha lá. Praticamente eu tô tomando um monte de dano aqui. Mesmo assim... Mesmo assim, tá indo certo. E acabou. Essa fase, né? E aparece o velho. Me dê a lâmpada. Me ajude. Eu não consigo segurar. E aí a gente já sabe a história. Que ele vai da lâmpada e o abu... Supia dele, né? Vamos ver batendo na nossa mão. Olha lá, tá vendo? O macaco pegou. Estou e o gênio. Vou passando rápido o texto aqui. Se você quiser dar uma lida, você... Pause o vídeo, hein? Antes avançar nas fases. Mas eu acho que eu só vou até a próxima fase aqui pra... Senão fica muito longo o vídeo aqui. E não é o objetivo, né? A gente queria... É mais pra mostrar o jogo aí pra vocês. E relembrar, né? Quem já jogou. E aí? Bastante conversa, hein? E aí, no caso, ele vai virar o príncipe, né? Quem já consegue... Conhece a história. E tem essa fase aqui, que é no... Castelo. Só que a gente tem que ficar fugindo desse... Se guarda. Não dá pra matar. Então nem tenta. Vou ver se eu... Ah, não dá pra subir ali, né? Tá. Subir aqui, ó. Peguei uma pedra. Que a pedra, pelo menos, dá um alívio pra gente. Porque o cara vai ficar meio tonto. A gente consegue passar por ele. Só assim. Não pegou, hein? Tem a parede ali. Uma chave ali, né? Peraí. Pegar ela primeiro? Esse esqueminha de você encontrar o lugar certo pra subir. Depois de um tempo, você fica acostumado. Você se encontra fácil. Vem, ó. Aí, ali, ó. Aí, nós pedaços de castelo. Ai, caramba. Eu pus pra correr, não foi, hein? Claro. Vamos mais uma, hein? Desde o começo? Ah, que legal. Não. Ficou animado de ver isso. Mas você vê que... É possível, hein? Pra zerar. Já que você tem bastante continuo. E o jogo você vai aprendendo quando vai jogando. Quanto mais você joga, mais você fica melhor. Então... É um jogo que você consegue zerar fácil. Acomendado aí. Para os fãs de Master. Eu tive o Master, mas eu não tive esse jogo. Nem encontrei o locador, hein? Eu fui conhecer depois os emuladores mesmo. Só o emulador pode... Pode deixar, né? Essa... Essa história... Viva, né? Eu sei que às vezes você consegue encontrar algum cartucho, alguma coisa assim. Aí você fala... Ah, mas e aqueles... Aquela reprodução, né? O cartucho repô, né? Repô? Repô. O repô, na verdade, é um emulador, né? Praticamente, né? É o ROM do emulador. Certamente ele pegou de um... Um ROM que usa no emulador para fazer esse cartucho. Aê, desci aqui. Eu não sei, não tem checkpoint? Tem gente? Acho que é aqui, né? É o checkpoint. É a chave, né? Vamos ver se a gente acha mais uma aqui. É a maçã, não. Tem que dar uma pedrada nesse cara aqui. Ai, droga. Peraí. Tinha que jogar na estátua, né? A pedra. Tá abaixo, né? Peraí. Esperar ele chegar. Tô sem pedra, cara. Deu pra passar, de boa. Ah, olha lá. Tá fechado. Preciso de uma chave nova pra cá, né? Era só ter continuado. Nossa, ele não me viu? Aê. Peraí, vamos lá. A chave tá no cantinho aqui, né? É, mas essa chave eu uso lá no... Eu vou fazer um negócio aqui. Eu vou usar essa chave na outra porta. Está certo. Porque eu não gasto ela com... Com esse personagem. Com esse... Ah, deu. Tá vendo? Ah, mas eu preciso de duas chaves. Vamos achar outra agora. Uma por cima aqui. Eu só vou mais essa vida, hein? Vou morrer. Será que tem lá pra cima? Ah, tem uma chave ali, né? Tem que fazer aquele esquema lá, velho. Tem que ir pra aqui. Pelo menos tá aberto lá. Ah, não. Pô, já tava lá em cima, pô. Mas é isso aí. Eu vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, curte, compartilha. E tchau. E é isso aí. Chegamos ao final do nosso vídeo. Siga e inscreva-se para mais novidades. Obrigado, hein? Tchau, tchau